Agitar, chocalhar e enrolar. Estes cilindros grandes e coloridos são ótimos para proporcionar estimulação sensorial para crianças a partir dos 10 meses de idade. Concebidos para serem facilmente manuseados e manipulados, são feitos de madeira de excelente qualidade e acrílico transparente forte, para que os conteúdos possam ser vistos facilmente e ouvidos quando chocalham ao serem agitados. Os conteúdos foram selecionados pela sua cor, movimentos e pelos sons que fazem. Os jovens exploradores vão achá-los fascinantes. Existem dois conjuntos, ambos contendo três cilindros. As crianças vão adorá-los e querer brincar, observá-los e utilizá-los. São ideais para usar na criação de ritmos e música, tanto individualmente como em pequenos grupos de crianças a tocar em conjunto.